Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Viajar nas férias é tudo de bom, mas é preciso alguns cuidados se for embarcar com menores em voos nacionais e internacionais. É importante, por exemplo, verificar a documentação exigida e a necessidade de vacinas. As férias de julho nem bem chegaram e esse grupo de estudantes de Goiás já está no aeroporto de Brasília rumo a Toronto, no Canadá. Eles vão aproveitar o período para fazer intercâmbio. A Louise, de 15 anos, e a Laís, de 16, vão ficar 22 dias longe de casa. Como são menores de idade, precisaram de autorização dos pais para deixar o país. Eles tiveram que realizar aquela autorização no cartório e aí foi tudo ok. Meus pais deixam numa boa. E eles ficam tranquilos, você tem 15 anos, viajando sozinha? Ah, eles confiam bastante em mim. A documentação exigida na hora do embarque é para dar mais segurança para as crianças e adolescentes. Nos voos internacionais, os menores de 18 anos que estiverem viajando sem a companhia dos pais, precisam de autorização judicial com firma reconhecida. É importante também estar com a vacinação em dia. E se o menor estiver indo para o exterior acompanhado somente de um dos pais, é necessária a autorização por escrito do outro e confirma reconhecida. Já se o acompanhante for outra pessoa, é preciso autorização da mãe e do pai. Em viagens dentro do Brasil, crianças que estiverem acompanhadas de um dos pais ou de familiares, como tios, avós e irmãos maiores de 18 anos, não precisam de autorização. Basta o documento do menor e a comprovação do grau de parentesco do acompanhante. É o caso da Letícia, que está viajando com a mãe e os dois filhos para Santa Catarina. Ela levou só a documentação das crianças. E como é viagem nacional, não precisa de nada, assim, um burulho prático, né? Com autorização do pai, quem ele não vai, no caso. É importante lembrar que nenhuma criança menor de 12 anos pode viajar desacompanhada no Brasil ou no exterior. As regras valem para o transporte aéreo e terrestre. Para mim, assim, foi bem confortável, foi tranquilo. Eu fui, voltei, fiz escala, não teve problema nenhum, não. 30 mil residências rurais por ano. Esta era a média histórica de entregas de casas em assentamentos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, até 2013, quando perdeu essa atribuição. Agora, o governo quer retomar a marca com a decisão do presidente Michel Temer de devolver ao INCRA a gestão da construção de moradias para os agricultores em assentamentos. Esta é uma das ações anunciadas ontem no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar de 2018 e 2019. Você sabe o que é aerodesporto? Pois a partir de janeiro do ano que vem, essa prática no Brasil vai ter novas regras. O repórter Pablo Mundinha explica para a gente o que é aerodesporto e o que vai mudar. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou um novo modelo regulatório para o aerodesporto, que inclui, por exemplo, balonismo, paraquedismo, voo livre, ultraleves motorizados, planadores e acrobacia aérea. As atividades foram divididas em desportivas, que estão sujeitas às restrições básicas para garantir a segurança de terceiros e aquelas que precisam cumprir as normas da aviação convencional, como emissão de matrícula e certificado de piloto. Além de autorização e fiscalização pelos órgãos responsáveis, como a ANAC, o Comando da Aeronáutica e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o novo regulamento também apresenta especificações de peso. Para se enquadrar como desportivo, as aeronaves sem motor precisam pesar até 80 quilos. Já as motorizadas não podem passar de 200 quilos. Aquelas com peso superior, é necessário se enquadrar às normas de aeronaves. O novo modelo foi baseado em práticas internacionais e é fruto de inúmeras reuniões com órgãos públicos e a comunidade aerodesportiva. Além de simplificar, vai aumentar a segurança dos espaços aéreos. De Brasília, Pablo Mundim. Os jovens que fizerem o alistamento militar até este sábado, dia 30, vão receber o certificado, documento que é muito importante e deve ser guardado. A apresentação pelo site ou na junta de serviço militar mais próxima é obrigatória para homens que completam 18 anos em 2018. No verso desse documento ou anexado a ele, estará a data do retorno à junta de serviço militar. Nessa ocasião, o jovem será informado se foi dispensado ou se deve se apresentar à seleção geral. Caso seja considerado apto, o candidato vai se apresentar, no próximo ano, a uma comissão de seleção das Forças Armadas para concorrer à incorporação no quartel. Quando dispensado, é necessário participar da cerimônia cívica de juramento à bandeira e então receber o certificado de dispensa de incorporação, CDI. O alistamento é feito apenas uma vez na vida e quem for dispensado está quitte com essa obrigação. A cidade do Rio de Janeiro é sede de uma feira internacional na área de defesa. O ministro Joaquim Silva e Luna participou hoje do lançamento do evento, que é organizado por uma empresa de projetos navais e conta com o apoio do Ministério da Defesa. Em um espaço de mais de 9 mil metros quadrados, a feira está localizada no Pier Mauá e tem expectativa de receber mais de 9 mil visitantes. No evento, representantes do governo e executivos de várias empresas vão também discutir as oportunidades e desafios da indústria de defesa, além de mostrar a evolução dos equipamentos militares. O ministro da Defesa falou sobre a importância da feira como uma oportunidade para os países realizarem parcerias estratégicas. A defesa é uma área que transborda para todas as outras áreas. Uma quantidade grande de eventos que nós usamos hoje, esse celular que vocês estão usando aí na mão, foi inventada a partir de atividades de defesa. Então, ela transborda para as outras áreas. A segunda, criar a oportunidade das pessoas se encontrarem, porque a forma de evoluir com o assunto de defesa é com parcerias estratégicas. Essas estratégicas têm de se ver com um país, com outro, eram se encontrarem, conversarem e fazerem atividades ganha-ganha, de modo que um ganhando, o outro ganha. Ao mesmo tempo que o Estado procura fazer a sua aquisição, o outro país está participando disso, ou outro parceiro, ele já começa a ter um mercado também na sua área. Se for de continentes diferentes, então ele já começa a lançar o produto em diferentes áreas. A Embraer tem feito isso. As empresas que estão aqui dentro, a Embraer é porque é o caso mais conhecido. E durante a abertura da feira, o ministro defendeu a continuidade da intervenção federal no Rio de Janeiro. Esse é um planejamento que precisa ter continuidade. É preciso que se entregue o planejamento que está sendo feito num ponto de não retorno. A partir daquele ponto ele tem que prosseguir. Pelo que foi investido, pelo que se alcançou, então tem que se prosseguir. É isso que se quer e esse é o esforço. Há um controle que é feito internamente pelos órgãos de planejamento para ver se isso se dá, qual é a celeridade que tem que ser dada nisso. Logicamente, temos o interesse total de que isso seja visível em números. Na realidade, redução de risco de nulidade. Essa preocupação, ela existe. Ela existe todos os dias, é questionado como fazer para que alguma ação já implique reduzir. o roubo de carga, enfrentamentos de quadrilha, redução de armamento pesado que tem se encontrado na favela, então essa preocupação, ela existe. E a gente encerra a última edição de hoje do Repórter NBR com estas imagens da torcida brasileira em uma estação de metrô da Rússia, logo após a vitória contra a Sérvia. Bacana, né? E com essa torcida positiva, a gente segue rumo ao Hexa. Faltam só mais quatro jogos. Uma boa noite para você. Acompanhe a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto